Bom dia, pai. Bom dia. O que que o senhor tá fazendo? Tô plantando grama aqui. Tá plantando grama? É, vamos pra grama posterior aqui pra ficar melhor pra nós andar. Aí não fica muita terra, né? Pra sujar a casa, né? Verdade. Começamos pra grama. Bom dia, pessoal. Então estamos começando mais um vídeo. Já começa esse vídeo deixando um like pra ajudar o canal. E olha só o seu Milton. Aproveitando o dia chuvoso e plantando a graminha aqui. Espera aí. Dona Marlene tá lá? A mãe tá tirando o que... Fica assim, mãe, que fica... É umas mudinhas que formam por cima. Por cima, né? É. Tipo assim, ó. Tipo esse, né? Isso. Que ela vai subindo. É, tá levantada, então a gente aproveita. Consegue tirar ela e ir pra plantar lá. É, e ó, fica normal o lugar. Uhum. Não muda nada, né? Não, já serve. E olha só, pessoal, desse jeitinho assim, ó, que o pai e a mãe foram fazendo. Gi, também, né, mãe? É. Que vocês que plantaram, olha só. Já tá aumentando. Não sei se vocês lembram, mas não tinha nada aqui, ó. Tudo desse jeitinho, ó, tá aumentando a grama. E daqui a pouco tá ali também, ó. Esse daqui foi da outra vez que foi plantado, ó. Tá... Tá formando. Tá formando, devagarzinho. Se a gente não começar, não... Não chega lá. Daí. E aí, pai? Não precisa fazer muito fundo, né, pai? Só... A graminha pega bem. Se quiser fazer rasgo, né? Uhum. A graminha fica mais fácil de plantar. Olha só. Olha que beleza, ó. Se o pé e o beijo dá uma tramaeada aqui. Uhum. Ficou muita chuva aqui ontem. Mas tem chuva pra caramba. É, choveu bastante à noite. Na banhacinha, com uma semana, já tá indo pra lá. Vai formar todo um grameazão. Uhum. Logo, tá cheio de grama aqui. Daí, suja menos aqui, né, a... A... A área. E aos poucos, a gente vai aumentando. E tudo, né? Tudo assim, é... Sem grandes investimentos. Da própria grama, a gente tira a mudinha e vai indo. É. É. A grama não é caro. Bem buscar, é longe, né? É. Até que... Capão não tem muita. Não é caro a grama. O problema é trazer o feto, né? Uhum. Tem caro pequeno, né? Aí não tem como. Pouco ver, mas... Aham. É verdade. Então é isso, pessoal. Assim que a gente tá aumentando aqui a grama e plantando... Vai um ponto de grama. E... A gente vai mostrando pra vocês, no decorrer aí do tempo, como é que vai ficar a grama. E é uma ideia pra vocês fazerem aí, em algum lugar que vocês querem fazer grama, colocar grama. Da própria... Que grama será que é essa, pai? Não... Não sabe o nome? Não. Olha a chuva lá. Muita trabalha lá, né? Uhum. Quer saber. É Fabiana. Ela é um pouquinho mais rústica, né? É uma grama mesmo. É boa pra saber. Mas ela... É boa de cortar ela, né? Uhum. Mas ela, assim, ela... Ela... Como fala? Ela aumenta rápido, né? É boa para amar, viu? É isso. Porque com esses negocinhos, ela... Ela... É, mãe. Ela vai rapidinho. Eu não encargo muito. Uhum. Olha o pai. Tá com o brindinho ali. Descalço ainda, né? Descalço hoje. Primeira vez que eu vejo isso aí. Eu vou a descalço. Mas a terra fresca aqui. É. Descarregar as energias. Também o rústico não sinto aqui. É descalço. É tudo. É na... Olha só que legal. Aqui. Sem frescura. E aí, Álvia? Aqui é? Mais uma fileira tá... Só? Se diverte. Eu tô vendo. Do meu barro saindo, né? Do meu barro. É. Aqui sempre fica parado, né? Tudo eu prender aqui. Até lá. Tudo Milton. Tudo Milton. Né, Milton? Tudo Milton. Tudo eu, né, pai? Tudo eu. Que mais trabalha nesse canal? Desaforo. Outra sensação, Tamara. Dormindo. Dormindo. É que o senhor acorda mais cedo. Aí, quando o pessoal vem ajudar, o senhor já terminou. Não tá no bolo, né? É. Hoje é aniversário. Ela lavei a moto do sertão ontem. É. Aniversário do Giovanni. Então, estamos na cozinha, eu e a mãe. Daí, eis que... Eis que o Milton, de repente, começa a bater inchada aqui. Não vai ver o que que tá acontecendo. Vem gravar, a mina. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Não sei se você ainda não deu um joinha. Deu um joinha pra ajudar a gente. Se inscreve aqui no canal. Deixe seu comentário, sua sugestão, suas dicas. Que isso nos ajuda muito. Um grande abraço e até mais. Dá um abraço. Manda um abraço aí, pai. Tá. Vamos aí, pessoal. Até mais e vamos ver. Um like no vídeo pra aumentar o canal. Tchau, hein? Vamos trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.